Desiste! Nem ensonho! Você é forte, mas é pouco! Espada ninja de ouro! Flaminade, chão! Tchau, Amiruza! Espada ninja, desativar! Você é uma pessoa que eu viesse despreparada? Quem é a velha mãe agora? Não! Achei que fôssemos amigos! Bom ver você! Essa briga é minha! Pega! Cybercam! Megazord tempestade pra um! Controle único ativado! Vamos resolver isso agora! Estou esperando! Valeu, Cybercam! Você manda, Dust! Instalar e acessar! Marcador e estrela! O quê? O quê? Ah, mas que dia! Bem, Mara! Eu devo dizer, estou impressionado! Você pode ter falhado, mas pelo menos falhou com o estilo! Viu só a cara do Ranger Amarelo quando ela chamou ele de Ranger Tolinho? Você ganhou a confiança dele e depois lhe passou a perna! Que performance! Bravo! É! Peguei ele de jeito! Espera aí! Você gosta dele! Você gosta dele de verdade! Deixa de mentir! Eu sou malvado e sempre serei! E não se esqueça disso! Não! Oi! Tudo bem? Como eu sou otário! Eu não vou confiar em mais ninguém! Se não confiasse em nós, não estaríamos aqui! É, todos cometem erros! Primeiro foi o cara da moto, depois Mara... Ah, não fica se culpando! Aquela louca é muito cruel! É que... Eu vi alguma coisa nos olhos dela, pareciam sinceros! Não entra nessa não, cara! O Dustin! Tem alguém aí querendo falar com você! Diz que eu não estou não, tá? Por favor! Acho que você vai querer falar com ele! Ah, cara! Foi mal mesmo! A gráfica botou o endereço errado no meu cartão de visita! Achou que eu roubei sua moto? Cara, você nem imagina como eu estou aliviado! Ah, sua moto está bem melhor agora! Depois me diz o que achou! Valeu! Muito obrigado! Até mais! Às vezes vale a pena confiar nas pessoas! Tchau! Tchau!